No vídeo de hoje, vamos falar sobre a psicografia, as suas características de acordo com o modo de execução. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E nós estamos aqui nessa sequência de estudo do capítulo 15, no qual Kardec nos detalha as características da mediunidade escrevente, a psicografia. No último vídeo que você precisa ver, nós falamos sobre os médiums mecânicos. E é interessante que você veja esse vídeo justamente porque aquele conteúdo vai ser utilizado aqui como referência para nós entendermos a mediunidade intuitiva, escrevente intuitiva, por contraste, pelas diferenças. O que se passa na intuitiva é exatamente o que não se passa na mecânica. E o que acontece no exercício da mediunidade mecânica é o que não acontece no exercício da mediunidade intuitiva. Então nós temos aí um contraste bem estabelecido de características. E ao entendermos bem um modo de execução, nós estamos aí já com meio caminho andado para entender o outro modo de execução. Uma característica muito importante do exercício da mediunidade mecânica é o fato de que o espírito atua sobre a mão do médium. É o espírito que faz a mão do médium se mover, é o espírito que faz com que a escrita aconteça. O movimento da mão se dá por um impulso, por um direcionamento pela vontade do espírito que se utiliza daquela faculdade, de maneira que a mão se move sem que o médium queira. O movimento é involuntário. A mão se move por uma vontade estranha do médium. E o que é escrito o médium não tem consciência. Ele não sabe do que ele está escrevendo. Ele não tem ideia daquilo que está sendo escrito. Porque a ação do espírito se dá sobre a sua mão. Portanto, aí nós temos a faculdade mecânica. Na mediunidade intuitiva, a coisa se dá de outro modo. A atuação do espírito comunicante, a atuação do espírito estranho, o emprego da vontade desse espírito que quer se comunicar, não é dirigido sobre a mão do médium. Essa vontade é dirigida sobre a alma do médium. De modo que, já nesse texto do item 180, aqui se faz referência a um termo que o Kardec vai explicar melhor, a partir do estudo que ele faz com os espíritos, lá no capítulo do papel do médium nas comunicações, que é quando eles se referem aos médiums como intérpretes. Lá naquele capítulo, nós vamos ver que, em todos os casos, o papel do médium é sempre o de um intérprete, mesmo quando se dá no exercício de uma manifestação física. Por comparação à mediunidade mecânica, essa característica é posta em evidência. Porque enquanto na faculdade mecânica a atuação se dá na mão, a atuação do espírito comunicante aqui se dá sobre a alma do médium. Por essa característica de atuação do espírito comunicante através da mediunidade intuitiva, nós não vamos ver acontecer o que acontece na mediunidade mecânica, quanto ao movimento da mão, que no caso da mecânica, o movimento é involuntário. No caso da mediunidade intuitiva, o movimento da mão é totalmente voluntário. Depende da vontade do médium escrever ou não. Está no poder e no controle do médium o ato de escrever, de movimentar a mão para escrever. No texto, o Kardec fala algo interessante. Ele diz, O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O do médium intuitivo, ele age como faria um intérprete, um porta-voz. De modo que, para transmitir o pensamento, esse intérprete, que é a alma do médium, precisa compreender a ideia, precisa se apropriar dela. Enquanto o médium mecânico não tem ideia do que escreve, ele não tem consciência daquilo que é escrito, o médium intuitivo, justamente porque a ação do espírito comunicante se dá de espírito para a alma, o médium intuitivo tem plena consciência daquilo que ele deve escrever. O conteúdo da mensagem é algo que o médium se apropria para poder transmitir, de maneira que ele tem plena noção daquilo que será escrito pela mediunidade, uma vez que o espírito atua sobre a sua alma, e o médium, com essa capacidade, se identifica a tal ponto com esse conteúdo, que sabe exatamente o que vai ser escrito. Como Kardec coloca no texto, o pensamento não é do médium, apenas atravessa o seu cérebro. E essa expressão é muito boa, porque deixa claro exatamente a atuação e a participação de um espírito estranho, que é a fonte daquele conteúdo, no qual o médium serve como um instrumento de comunicação, como um intérprete, repassando aquele conteúdo através da faculdade de escrita, no caso intuitiva. Essa atuação do espírito comunicante que caracteriza a intuição, ela se dá de um modo que impressiona o médium ao ponto dele ter a nítida percepção de que há um conteúdo a ser repassado, como que se o seu pensamento ficasse encharcado com um pensamento que lhe é estranho. Pela característica da mediunidade intuitiva, pelo fato do médium ter que se apropriar desse conteúdo que lhe é estranho, pela atuação do espírito se dar sobre a alma do médium, tudo isso acaba levando o médium a se confundir muitas vezes, tendo até insegurança em relação à comunicação que precisa transmitir, porque não consegue distinguir os seus pensamentos do pensamento do espírito que se comunica. Quando nós formos tratar dos médiums semi-mecânicos e quando formos falar dos médiums inspirados, nós vamos voltar a esse conteúdo para abordar esse aspecto que é muito importante na prática da mediunidade, em especial da mediunidade escrevente, que é percebermos o que é nosso e o que é dos espíritos. Por enquanto, nós temos aqui as principais características da mediunidade intuitiva. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí